Olá maternal! E aí meus amores, tudo legal legal com vocês? Dormiram bem? Espero que sim! Vamos dar início a mais uma aulinha juntinhos com a tia Camila. Para iniciar o nosso dia, o que é que nós devemos fazer? Juntar as nossas mãozinhas e fechar os nossos olhinhos para conversar com quem? Com o nosso amigão, papai do céu! Então vamos lá começar! Repete com a tia! Papai do céu, eu te agradeço por mais um dia. Obrigada, papai do céu, por me abençoar tanto. Abençoar a minha casa, a minha família, os meus amiguinhos, a minha escola, as minhas tias e todas as pessoas que eu amo. Em nome do Senhor Jesus, amém! A melhor oração é amar, a melhor oração é amar. Quem não ama, não sabe o que é rezar, a melhor oração é amar. Olá, maternal, como vai? Legal! Olá, maternal, como vai? Legal! Se você está contente, bata palmas! Se você está contente, bata palmas! Se você está contente e quer mostrar a toda a gente, se você está contente, bata palmas! A dona aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva, o sol já vai surgindo e a dona aranha continua a subir. Ela é teimosa e desobediente, sobe, sobe, sobe e nunca está contente. Então, vamos dar início à nossa tarefinha de hoje. Para iniciar, você vai precisar pegar a sua tarefinha da folha da data de hoje, quarta-feira, 11 de 11 de 2020. Vai lá pegar todas essas atividades, dá um pause no vídeo e quando retornar, você aperta o play. Vai lá que eu estou te esperando! Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, viva! Você já pegaram a sua tarefinha de hoje? Olha só que tarefinha legal! Nessa tarefinha tem um bolo! E o que é que você vai fazer nesse bolo? Nesse bolo, você vai desenhar a quantidade de velas que corresponde à sua idade. Se você tem dois anos, você faz duas velinhas. Se você tem três anos, você faz três velinhas. E para encerrar, você vai caprichar no bolo e deixar ele bem bonito e bem decorado para cantar os seus parabéns. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, viva! Então, esse bolo foi especialmente para você. Então, capriche e deixe ele bem lindo, lindo. E quando terminar de fazer o seu bolo, não esquece de mandar aquela foto bem linda para a tia Camila. Estou esperando muitas fotinhas. Não esqueça da foto, senão eu vou ficar muito triste. E aí, vocês gostaram da tarefinha de hoje? Sim, sim! Que legal! Então, por hoje, estamos encerrando nossa aulinha que foi muito legal. E amanhã, eu espero por você. Beijo no seu coraçãozinho. Fique com Deus. E até amanhã. Tchau! Coraçãozinho da tia, ó. Batendo bem forte. Beijo, meus amores. Tchau!